A missão de Jesus continua. Transferida de geração em geração, ela continua por meio da sua igreja e dos seus discípulos espalhados ao redor de todo o mundo. De braços abertos, avançamos das cidades para as nações, acolhendo o órfão, atendendo a causa do estrangeiro e cuidando de tudo aquilo que Deus nos deu, vivendo pela missão de ganhar todas as pessoas para Jesus. Hoje, em nossa terceira mensagem, vamos ser ministrados a amar as pessoas com necessidades especiais, promovendo a inclusão e levando o amor sem medidas, que nos transforma e nos faz filhos e filhas de Deus. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo app Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Que precioso ter você aqui com a gente nessa tarde. Uma tarde especial, por quê? Porque a gente está mexendo de novo e outra vez nessa engrenagem super especial que é o amor. O amor é muito, muito, muito especial. Ele é prioritário. Ele ajuda a gente em todos os sentidos. Amar é a gente. A gente ama. O amar faz bem. Amar muda a vida da gente. E quanto mais a gente ama, mais a gente recebe. Porque na matemática de Deus é assim, né? Quanto mais você dá, mais você tem. Inclusive, a gente estava conversando essa semana com algumas pessoas, elas diziam assim, ai, nossa, é tão importante primeiro você ter, para depois você poder dar. E eu dizia, puxa, sabe que eu tenho aprendido com a vida, sim? Eu tenho aprendido com a vida que, não, mesmo se você não tem, se você der, você acaba recebendo, sabe assim? Então, a gente nunca vai estar totalmente preparado. A gente nunca vai ter tudo o que a gente precisa. A gente nunca vai estar bem o tempo todo. Mas a gente pode amar. E esse movimento de amor acaba trazendo de volta para a gente o que a gente precisa. Deus é muito assim. Deus ama. Primeiro, Ele foi assim desde a eternidade. Você sabe, né? Que Deus já sabia da sua existência desde a eternidade. Ele sabia que você ia estar sentado aqui hoje à tarde. Ele conhece tudo sobre você. E Ele te amou muito antes de você saber quem Ele é. O movimento de amor primeiro é um movimento que vem do coração de Deus. Então, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm. Uns para com os outros e para com todos. É exemplo do nosso amor por vocês. Isso está lá em 1ª Tessalonicenses 3.12. E em 1ª Coríntios 16.14, papai fala com a gente. Façam todas as coisas com amor. E quando a gente fala em amar todas as pessoas, a gente precisa definitivamente incluir as pessoas com necessidades especiais. Nós precisamos amar as pessoas com deficiência. A Carmen falou, e eu fiquei pensando, Jesus amado, o grupo menos alcançado do mundo, né? Aqui no Brasil já é assim. Como a Carmen explicou. As pessoas que têm deficiência, elas acabam ficando muito isoladas, né? Tem toda uma dificuldade de estar com a sociedade. E em outros países a coisa fica ainda mais severa. As pessoas realmente não retiram seus filhos com deficiência de casa. Por várias razões. E isso acontece mesmo. São pessoas que acabam nunca ouvindo falar de Jesus. Nunca recebendo esse amor que você carrega no peito, sabe? E como a Carmen explicou, esse amor que você carrega no peito, diante de uma pessoa com necessidades especiais, ele funciona tanto quanto com as outras pessoas. Um sorriso, um abraço, um olhar, uma pergunta como eu posso ajudar. Isso tudo faz tanta diferença, né? No nosso dia a dia. A Bíblia, linda a Bíblia, linda a Palavra de Deus. Sempre fala pra gente de todas as coisas. E em 2 Samuel, é um livro lá do Velho Testamento. Segundo livro de Samuel. No capítulo 9, a gente encontra uma história. Uma história que tem a ver com o Rei Davi. O Rei Davi é um grande homem. Ele tem uma história muito sui generis, muito diferente, muito exclusiva. E esse homem, ele foi um menininho rejeitado, vamos dizer assim. A Bíblia fala que no comecinho da vida dele, ele ficava esquecido cuidando de ovelhas e de animaizinhos. Lá longe no campo, enquanto os irmãos, todos mais velhos, ficavam cuidando dos seus negócios lá perto do seu pai. Uma coisa assim. Davi foi crescendo e... Mesmo esquecido pelos homens, ele foi escolhido por Deus pra ser rei. Mas a história dele não foi fácil. Ele foi ungido rei e demorou muitos anos até chegar de fato a ser rei. E com muita dificuldade, com muita luta, ele conseguiu chegar a ser rei. Muita dificuldade mesmo. Ele tinha um grande amigo nessa jornada. O amigo dele se chama Jônatas. Esse grande amigo acabou falecendo em circunstâncias trágicas. E Davi continuou a jornada dele. Se tornou rei. E quando estava tudo bem, lá na frente, Davi se lembrou de uma coisa. Olha o que diz o texto bíblico. Segundo a Samuel 9. Certa ocasião, Davi perguntou. Resta alguém ainda da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, mostrar bondade, por causa de minha amizade com Jônatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou. Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi. Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus, a bondade de Deus? Respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde, onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu. Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Pois é certo que eu lhe tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jônatas, o seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul. Meu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Essa história da palavra de Deus vai trazer para a gente alguns princípios para nos ajudar nessa jornada de cuidar das pessoas com deficiência. De cuidar daqueles que Deus ama com o mesmo coração que Ele ama a mim e ama a você. Mesmo coração, que princípios são esses? O primeiro, para amar as pessoas, as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais. Nós vamos agir sempre com base na graça. Graça, o que é graça? Graça é essa inclinação de favor. Essa vontade, decisão de fazer sempre o bem. A graça de Deus é tida como um favor imerecido. A graça de Deus é uma bondade extraordinária. É quando Deus olha para a gente quando a gente não merece. É quando Deus olha para a gente com carinho que a gente nem acha que pode ter. E a graça, a nossa graça diante dos homens é um reflexo dessa bondade. É como se eu fosse uma lua, né? Trazendo esse brilho do sol, da justiça que é Deus, para as pessoas que Ele quer amar. Graça, bondade. Tem uma versão da palavra de Deus, Almeida Revista e Atualizada, que usa essa palavra mesmo. Para que eu use de bondade, disse Davi. Para com ele, por amor de Jônatas. Olhar para as pessoas com bondade é muito de Deus. Todas as vezes que a gente olha para alguém, a gente precisa ter esse olho de Deus para as pessoas. As pessoas com necessidades especiais, elas representam um pouquinho de dificuldade para a gente. Às vezes, porque a gente fica sem jeito. Como é que eu vou me portar aqui? O que eu faço? Ama. Ama. Olha com bondade. Olha do jeito de Deus, sabe assim? Dá um sorriso, se aproxima. E faz uma pergunta bem simples assim. Como é que eu posso ajudar? Só isso. E deixa a própria pessoa te dizer o que ela está precisando. E como você pode ajudar. Sabe assim? Bondade mesmo. Essa mesma bondade que a gente estende para outras pessoas da nossa vida, nós vamos estender para as pessoas com deficiência. A gente, às vezes, por ficar sem jeito, a gente meio que fica quietinho, a gente meio que vai passando meio assim quietinho, né? Como se tentando não atrapalhar e tudo. Não precisa. Estende um sorriso. Fala um oi. E pergunta, de novo. Posso ajudar? Deixa a própria pessoa guiar você naquilo que ela precisa. E eles vão ser muito queridos em nos ajudar. Os pais, as mães, os responsáveis e as próprias pessoas vão falar. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ou eu não preciso de nada. Ah, então deixa eu te dar um abraço. Mas agir com base na graça, na bondade, do jeitinho que Davi fez. O interessante é que Davi lembrou de perguntar. Tem alguém da família de Saúl que eu possa mostrar bondade? E aí as pessoas falaram, tem sim, Davi. Nós vamos nesse mesmo movimento, né? O movimento do coração de Deus, de lembrar. Hoje nós estamos como igreja fazendo esse movimento, assim, intencional. A gente tem que lembrar da população com deficiência. A gente tem que lembrar. A gente tem que buscar. A gente tem que perguntar por eles. E nessa busca, nós vamos agir sempre com dignidade. Para que nós tenhamos esse movimento de amor em relação às pessoas com deficiência. Nós vamos agir com dignidade e levantando, fazendo sobressair a dignidade de cada um desses indivíduos. Como disse a palavra de Deus, Davi perguntou, tem alguém na família de Saúl? Se tem, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. E as pessoas disseram, um dos filhos de Jônatas ainda está vivo e ele é aleijado dos dois pés. Dos dois pés. Esse menino ficou aleijado num acidente. Numa situação de guerra. Ele tinha uma ama. A ama desesperada, a babada dele. Ele tinha cinco anos de idade. A desesperada. Saiu correndo com ele e ela caiu. E essa queda causou um ferimento que tornou Mefe e Bozete aleijado dos dois pés. E ele cresceu assim. Uma pessoa. Um homem. Alguém precioso. Alguém importante. Nunca menor do que ninguém. Nunca. Nunca menor do que ninguém. Assim também nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, que são portadoras de alguma deficiência. Que são pessoas com deficiência. Ou pessoas surdas. Ou pessoas cegas. Ou pessoas que têm alguns transtornos. Ou pessoas que sofreram acidentes. Nós olhamos para elas com o mesmo valor, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor. De novo. Não precisamos ficar sem jeito. Nós vamos demonstrar para com essas pessoas. Que nós nos importamos. E que a gente quer ajudar. Não é tão confortável assim, né? Eu saí do meu conforto. E sempre procurar ajudar. Às vezes dá uma vontade de ficar quieto. E a gente tem que ir contra essa vontade. A gente tem que ir contra essa tendência do ser humano. De sempre ficar no seu conforto. Nós vamos, com todo amor, demonstrar ao outro toda a dignidade que esse outro tem. A Bíblia fala de honra. A Bíblia fala de honrar as pessoas. Mais do que a você mesmo. Sabe assim? Essa é uma coisa tão, tão de Jesus. Eu olho para as pessoas e vejo. Puxa, você merece honra tanto quanto eu. Ou melhor mais do que eu. Então, eu vou procurar tratar você melhor do que eu trataria a mim mesmo. Isso é muito Jesus. Hoje em dia, está todo mundo tão interessado em si mesmo, né? A gente fica tão voltado para nós. Não, espera aí. Deixa eu cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim. É um grito justo. É verdade que nós precisamos cuidar de mim. Irmã, vamos equilibrar isso. Eu preciso cuidar de mim, mas eu preciso olhar para o outro. Às vezes, o que é confortável para mim, está prejudicando o outro. Às vezes, a gente fica pensativo num ônibus, né? A gente vê pessoas de mais idade chegando num ônibus e os jovens não se levantam mais. Essas coisas estão acontecendo e a gente fica pensando, cadê a dignidade que eu devo exaltar no outro? Uma pessoa com deficiência é uma pessoa tão pessoa quanto qualquer outra pessoa. Ela precisa de algo diferente do que eu preciso. Só isso. E eu vou ajudar. Eu vou exaltar a dignidade dessa pessoa. E vou cuidar e vou abençoar com o que eu tenho e com o que eu posso. Para que a igreja ame os que possuem necessidades especiais, nós vamos agir sempre. Valorizando a identidade e praticando a inclusão dessas pessoas. Olha o gesto de Davi. Não é que a gente leu na palavra de Deus. Davi mandou buscar Mephibosete lá na casa de Maquir, onde ele estava hospedado. Não só Davi mandou buscar, como Davi providenciou para Mephibosete o que era necessário para o seu sustento. Ele deu de volta para Mephibosete uma herança que, por causa das situações de guerra, foi retirada dele. Davi falou, eu devolvo para Mephibosete a herança dele e Ziba, você, você que é o mordomo de tudo isso, você vai providenciar para que Mephibosete tenha sustento. Então, Davi providenciou o necessário para aquela pessoa, para sustento. Mas Davi também fez outra coisa. Davi falou, Mephibosete vai comer na minha mesa. Na minha mesa. Na minha mesa. Ou seja, Davi trouxe para perto. Ele não só cuidou de longe, como ele trouxe para perto. Colocou na mesa dele. E uma coisa interessante para a gente lembrar. Mephibosete, lembra que eu disse a você que Jônatas veio a falecer de uma maneira trágica. Mephibosete estava órfão. Há muito tempo. Olha o que Davi fez. Davi trouxe paternidade para Mephibosete. Mephibosete, trazendo ele para dentro da sua casa. Para perto dele. Morando perto dele. Isso é muito, muito, muito precioso. Nós todos estamos trabalhando aqui como igreja para entender que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem nos ensinado, a todos nós, sobre o que é isso. O que é ser um filho de Deus? Tem tantos desdobramentos dessa coisa preciosa de ser filho de Deus. E as pessoas com deficiência, elas são tão dignas dessas descobertas quanto todos os outros grupos. E nós temos essa oportunidade, esse privilégio de trazer a filiação para o coração de cada pessoa que é deficiente. Cada uma delas, cada pessoa com necessidades especiais, pode entender e saber que ela é filha de Deus. Adotada, amada, pertencente. Para a igreja amar os que possuem necessidades especiais, nós vamos afirmar o valor das pessoas. Quer dizer, nós não vamos só ficar no plano da teoria. Nós realmente estamos fazendo um movimento junto com você, com toda a nossa igreja, para passar da teoria para a prática. Lembra, nós lemos na palavra de Deus que Mephibosete, ao encontrar-se com Davi, ele se prostrou e falou, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Tão natural essa reação de Mephibosete. Por quê? Porque as pessoas que estão lutando com dificuldades mais profundas, elas têm uma dificuldade grande mesmo. E Mephibosete, ele se via dessa maneira, como um cão morto. Naquela cultura, na cultura judaica, esse era um termo bem pesado para se usar sobre si mesmo, viu? Mas nós imaginamos o sofrimento que Mephibosete enfrentava, por ter ficado aleijado, por ter ficado sem pai. Mas Davi, ele tomou ações práticas. Ele disse, devolvi ao neto de Saúl, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Devolvi. Davi é o rei, ele podia e devia e fez isso. Ele devolveu a herança de Mephibosete para ele. Ação prática. Nós vamos juntos fazer muitas coisas práticas pelas pessoas com deficiência. Nós vamos ter muitas oportunidades para juntos abençoar de maneira prática as pessoas com deficiência. Nós queremos alcançar as pessoas surdas, as pessoas cegas, as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Nós queremos alcançar os autistas, nós queremos alcançar as pessoas que precisam de maneira prática, de ajuda. Não que seja simples, não que seja fácil. Tem muita coisa que nós vamos aprender, tem coisas que a gente como igreja ainda está aprendendo. Mas nós queremos. E vamos fazer o nosso máximo e vamos tentar. Afirmar, mostrar de maneira prática o valor de cada pessoa. Cada pessoa é importante para o Senhor. Às vezes, como igreja, nós enfrentamos dificuldade até nas questões mesmo de dia a dia de recuperação de pessoas. Nós já temos diversas situações na igreja de pessoas que erram, vamos dizer assim. É um outro departamento, mas só para dizer para vocês como a gente quer tentar. Tem algumas pessoas que erram. O que a igreja faz? A igreja vai cuidar. Nós aqui somos um grande hospital. Tem uma situação que também é comum, né? Todo mundo acredita que na igreja só tem gente boa e perfeita. Não. Na igreja tem gente. E gente é gente. Gente perfeita a gente vai ver lá na eternidade. Quando a gente chegar lá, glória a Deus por essa esperança boa que a gente tem. Mas aqui a gente tem gente. E às vezes muita gente erra. E erra feio mesmo. Algumas gentes aqui da nossa igreja cometem umas coisas assim. Só Jesus na causa. Aí a gente vai cuidar. A gente vai cuidar. E você vai ver pessoas que erraram aqui com a gente. Porque a gente é um hospital. Um hospital que tem enfermaria. Um hospital que tem os gabinetes dos médicos. Entre aspas, onde tem UTI também. E as pessoas estão aqui conosco. Porque nós queremos que todas elas se recuperem. Nós queremos que todas elas encontrem o seu lugar diante de Deus. De conserto, de restauração, de reparação. Às vezes algumas pessoas ficam assim. Nossa, mas fulano, fulano errou tanto. Como é que ele está aí? Ele está aqui porque ele está num lugar de recuperação. Sabe assim? A igreja é esse lugar. Isso tudo para dizer para você que muitas vezes nós vamos também. Nós como igreja. Errar em algumas coisas. Mas nós queremos e estaremos tentando e vamos continuar trabalhando. Para que aqui seja um ambiente de restauração, de cura, de dignidade e de amor por todas as pessoas. De maneira prática. Deus é bom. Deus é bom. Obrigado, Jesus. E eu quero agradecer a vocês. Porque vocês fazem parte disso. Cada um de vocês está trabalhando com a gente. Para tornar esse lugar um lugar de cura, de restauração e de dignidade para todas as pessoas. As que erram, as que acertam. As que têm necessidades especiais e as que não têm. Os típicos e os atípicos. Todos. Para Jesus. Não é? Por isso a gente vai oferecer aqui, todos juntos, oportunidade de trabalho e de integração. Todas as pessoas têm capacidades. Diferentes. Mas todas têm capacidades. Como a gente viu na palavra de Deus, Davi designou Ziba para cuidar da propriedade de Mephibosete. Porque Mephibosete em pessoa não poderia fazer isso. Mas Davi proporcionou uma ajuda. Para que ele tivesse essa oportunidade de ter o seu sustento. Mas Davi trouxe Mephibosete para perto. Venha comer na minha mesa. Esteja comigo todos os dias. Ou seja, nós cremos que Mephibosete tinha na casa do rei também o seu espaço para influência. Para influenciar. Para na dignidade conferida a ele também ter o seu lugar de atuação. De inclusão. Todos nós. Todos nós. Temos as nossas características especiais e preciosas. E todos nós somos incluídos no reino de Deus. E vamos passar a incluir mais e mais grupos especiais. Na nossa igreja a partir de agora. Com esforço intencional. Combinado? Preciosa família. Temos tanto para fazer com Jesus. Amém? Tanto. 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 E nós vamos juntos nessa jornada para abençoar. Amém? Eu quero convidar você para assistir um vídeo agora. Te preparando. Me preparando. Para a gente amar todo esse pessoal. Vamos lá. Descanso. Cuidado. Renovo. Conexão. Isso é a Casa Refrigério. Foi até num culto. Onde as pessoas haviam comentado sobre a existência da gente poder. estar trazendo nossos filhos e ter um tempo para às vezes pensar mais, lembrar que a gente existe. Então eu senti que realmente a pessoa, ali as pessoas estão ali para cuidar realmente. E entende o problema da pessoa, né? Quando ela tirou ele para dançar, eu falei, caramba, o que é isso? E ela falou para a gente que o que ela queria era arrancar um sorriso dele. E ela conseguiu arrancar um sorriso dele nesse momento aí. Eu queria poder conseguir falar tudo o que eu consigo falar. Mas é tanta... é uma emoção tão... é um choro de gratidão. O que também me deixou muita atenção e me impactou bastante foi o momento do agradecimento. Que pela primeira vez eu vi minhas netas pegar o microfone e agradecer pessoalmente mesmo pessoas que cuidavam delas, né? O Ministério Casa Refrigério é um ministério que envolve a inclusão, né? E assim, eu sempre me senti sensibilizado por ter a vontade de cuidar de pessoas com necessidades especiais. Isso leva a gente a mais perto de Deus, eu creio. Porque nós podemos entregar um pouco mais do amor de Deus a essas pessoas. Quando eu comecei a servir, eu vi realmente que, na verdade, eu recebi a alegria das crianças e das famílias. E eu realmente vejo Jesus aqui com eles, Jesus com a gente. E é tão precioso, sabe? Cada vez que a gente está aqui, eu recebo mais do que eu dou. Por quase três anos, a Casa Refrigério operou no Espaço Ignição Shine. E agora, estamos no Spine Kids, atendendo famílias atípicas com excelência. Mas agora, é hora de expandir e atender toda a nossa comunidade. Como uma ONG juridicamente estabelecida, agora, estamos nos preparando para construir um novo espaço, que atenderá pessoas com necessidades especiais de todas as idades, em um terreno generosamente doado pela Igreja da Cidade. Não somos uma casa terapêutica, nem uma escola especial. Aqui, temos seguro e diversão. Um lugar de refrigério para as famílias. Cuidar de toda a comunidade é um sonho colocado por Deus em nosso coração. Mas precisamos da sua ajuda para a construção desse espaço de amor e cuidado. Contribua com a construção da Casa Refrigério. Faça sua doação ou inscreva-se como voluntário. Juntos, somos todos inclusão. Inclusão, presidente! Uau! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Ó, esse povo lindo aqui é o povo que serve nesse ministério precioso da Casa Refrigério. Que está gerando esse mundo de inclusão no coração da nossa igreja já faz muito tempo. Há muito tempo. Estão todos aqui para dizer para você que você faz parte de tudo isso. Você faz parte desse ministério. A casa, gente, a casa é um lugar de paz. Para as pessoas que têm indivíduos com deficiência no seu lar poderem descansar um pouco. Sabe o pai e a mãe de uma pessoa portadora de deficiência ou uma pessoa com deficiência, assim, não pode dormir de noite direito. Não pode ir para o supermercado. Não pode ir no médico. Porque não dá, não consegue. Você pode imaginar tudo isso. A Casa Refrigério existe para que essas pessoas tenham um pouquinho de oportunidade. De ter um pouquinho de paz e de cuidado para si. Enquanto os seus filhos estão protegidos, amados, cuidados, são recebidos com amor. E as famílias todas são transformadas. Porque o amor que está no coração desse pessoal lindo aqui transborda sobre eles. Nosso convite, então, é para você nos ajudar a construir essa casa. Nós temos ali um QR Code para você nos ajudar a construir a casa nova, a Casa Refrigério, especialmente para esse tempo, para esse ministério. E o nosso convite também é vem fazer parte. Vamos trabalhar junto nisso. E vamos levantar tudo o que Deus quer que a gente levante para as pessoas que têm deficiência, se sentirem bem, acolhidas, felizes e super amadas aqui entre nós. Amém? Quero convidar você para se levantar, para estender mão santa sobre esse pessoal maravilhoso. Comece a orar e a agradecer a Deus pela vida deles. Abençoa esse time agora, em nome de Jesus. Traz sobre eles recursos do céu. Traz sobre eles as forças do Senhor. Sim, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por esse time incrível. Obrigado a Deus. Deus, obrigado, obrigado, porque o Senhor tem levantado cada um deles. Alguns já têm tantos anos, Pai. Tantos anos na Tua casa, amando, amando as pessoas com deficiência. Trazendo a clareza para a igreja. Ajudando a gente a aprender. Ajudando a gente a ter, Pai, noção do que a gente pode fazer. Deus, obrigado por essas vidas. Renova cada um deles. Enche de forças cada um deles. Traz mais ânimo, mais força, mais sabedoria. Pai, obrigado pela casa refrigério. Obrigado porque ela já existe. Obrigado porque nós vamos construir um lugar especial para ela. Obrigado, Pai, por esse time incrível. Obrigado pelos recursos que virão. Obrigada por cada pedacinho dos recursos que virão para a construção dessa casa. Sim, Papai, todos nós juntos, como igreja, abençoamos esse time, esse ministério. E todos os outros que também vão fazer parte dele. No nome de Jesus, amém. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta. Mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também, não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você, que se batizou, talvez bebê. Isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida. Porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas, agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho, pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, à sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe.